E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar a minha teoria sobre o que aconteceu com um ovo do besta implacável que apareceu no último episódio da série Dragões Corrida Até o Limite. Antes de começar, eu queria avisar pra vocês que nesse vídeo eu vou dar o meu ponto de vista sobre esse assunto e você tem total direito de não concordar comigo. Aliás, como eu disse, é a minha teoria. É o que eu acho, beleza? E se você concordar comigo, ótimo. E se você não concordar, coloca aí nos comentários o que você acha a respeito do ovo do besta implacável. Então sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Lembrando que o nome da música e o nome do jogo vão estar aqui embaixo na descrição pra quem quiser. Há um bom tempo que eu venho lendo vários e vários comentários aqui nos vídeos do canal e eu reparei que muita gente me perguntava sobre o ovo do besta implacável. Pra quem não sabe do que eu tô falando, no último episódio da série Dragões Corrida Até o Limite aparece um besta implacável juntamente com um ovo. E nesse episódio, o Soluço basicamente tenta salvar esse ovo antes dele cair nas mãos dos seus inimigos. Aí resumidamente, bem no finalzinho, nós vimos que aparece uma pessoa com uma roupa até que bem estranha e uma máscara com uns espinhos na região de cima. Tá, até aí tudo bem. A maioria das pessoas, inclusive eu, percebemos que essa pessoa que pega o ovo é nada mais nada menos que a Valca, a mãe do Soluço e pronto. Tudo acaba por aí. A série acaba e esse mistério do ovo do besta implacável foi resolvido. Porém, é aí que entram as teorias. Vamos pensar além disso, nós temos que criar hipóteses sobre o que a Valca fez com esse ovo. Será que ela escondeu ele em algum lugar? Será que ele se chocou e nasceu outro besta implacável? Ou aconteceu outra coisa? Bom, primeiramente nós temos que observar o que o segundo filme da trilogia e a série mostra pra gente. Para começar a formular uma teoria ou uma hipótese, precisamos olhar o que é fato. Ou seja, o que é certeza. E isso é meio óbvio, já que para fazer uma teoria, temos que nos basear nos acontecimentos. Então vamos lá. Olhando essa foto aqui, o que nós conseguimos observar? Em primeiro lugar, observamos o ovo. Beleza. E sabe o que mais chama a atenção nessa foto, além dos mínimos detalhes? A roupa que a Valca está usando. Pra quem não conseguiu perceber, essa roupa que a Valca usa, no caso esse uniforme, é baseado na aparência de um besta implacável. E pra comprovar isso, é só observar os detalhes na região de cima da máscara. É possível ver os espinhos, igual a coroa do besta implacável, juntamente com os pequenos chifres, baseado nele também. E o que isso quer dizer, minha gente? Que a Valca, antes mesmo de pegar esse ovo, ela já tinha entrado em contato com um dragão da espécie besta implacável. E falando em ordem cronológica, ou seja, falando com base na linha do tempo dos acontecimentos, a série Corrida Até o Limite se passa alguns anos antes de como treinar o seu dragão 2. Então chegamos à conclusão de que aquele ovo não é o besta implacável que vimos no filme 2. Até porque seria impossível de um ovo de um besta implacável chocar nesse tão pouco tempo. E lembrando vocês que um ovo desse tipo de espécie, assim como outras espécies raras, demoram cerca de 100 anos para chocar. Claro que não são todos, mas sim alguns. Então podemos eliminar a teoria de que o besta do segundo filme é o ovo de Corrida Até o Limite. Mas calma que já já eu falo mais a fundo sobre isso. Porém chegamos a vários caminhos, por assim dizer. Espero que vocês estejam entendendo. Mas olha, juntamente com o ovo, como eu disse, apareceu um besta implacável. Onde tudo mostra que ele na verdade é uma fêmea. Pensando como se ele fosse a mãe daquele ovo. Pois dá a entender que esse ovo aí é dela. E ela está protegendo ele. E agora que é o ponto final da charada. Porque no segundo filme, na cena em que o Soluço chega na montanha de gelo da Valka. Ela diz pra ele que aquele besta implacável é o rei dos dragões. Rei, quer dizer que ele é macho. Então se ela disse que é rei, voltando para a série Corrida Até o Limite. Chegamos à conclusão de que essa besta aí é uma fêmea. Supondo que foi ela que colocou o ovo. Resumindo tudo. O besta implacável do Corrida Até o Limite é diferente do besta implacável do segundo filme. E agora é pra explodir a mente de vocês. E eu digo que ao todo, então no universo dos dragões, apareceram no total de 5 bestas implacáveis. Mas oxe Lucas, não são só 3 então? Calma pessoal, pensa comigo. Tem um besta implacável que aparece no Corrida Até o Limite juntamente com um ovo. Então tecnicamente são 2. Depois aparece outros 2 no segundo filme da trilogia. No caso, Como Treinar o Seu Dragão 2. Sendo então 4. E o quinto, que pra quem não lembra, essa ossada aí é de um besta implacável. Totalizando então 5 dragões dessa espécie. E pra quem tem dúvidas, é só reparar os ossos da cabeça, os chifres quase desmoronando. Cara, muito interessante pensar nisso. Mas enfim, nós fugimos do assunto principal, que no caso é o ovo. O que a Valka fez com ele? Bom, na minha opinião, ela simplesmente escondeu ele em algum lugar e pronto, o fim da teoria. Mas não, não. Ainda tem muita coisa que pode ter acontecido. Agora já parou pra pensar na hipótese de que aquele ovo estava nos seus momentos finais. Mas como assim nos momentos finais? Tipo, naquele episódio, ele já estava prestes a chocar. E por isso a Valka pegou ele e em 2 anos, ele já aparece em sua versão, pode-se dizer que, adolescente, entre aspas. Concluindo que o ovo do corrido até o limite, na verdade, é o besta implacável do segundo filme. Posso estar falando bobagem? Sim. Mas como eu disse, é uma teoria. E aliás, a idade dos dragões é diferente dos humanos. E eles podem viver séculos e séculos. Mas agora colocando o pé no chão, eu acho bem difícil um dragão ficar daquele tamanho em apenas 2 anos. Mas bom, é meio complicado ficar criando vários e vários caminhos sobre o rumo que esse ovo tomou. E pra sanar de uma vez por todas esse mistério, o mais correto a se fazer seria perguntar pro diretor da franquia sobre isso. Aí com certeza teríamos um final concreto. Mas é quase impossível fazer isso. E se alguém já entrevistou ele, me avisem aí. Portanto, o final dessa teoria vai ficar em aberto. E nesse vídeo, eu pensei nas hipóteses que pra mim faziam um pouco de sentido. Como eu disse lá no começo, talvez você possa concordar ou não comigo. Mas, como muitos de vocês pediram pra mim trazer o meu ponto de vista, tá aí. Agora para finalizar de uma vez por todas então, eu simplesmente acho que aquele ovo ainda está escondido em algum lugar. Ou talvez de alguma forma esteja até no mundo escondido. Mas bom pessoal, essa foi a minha teoria sobre o ovo do Besta Implacável. E como eu disse lá no começo, essa é a minha teoria. Diz aí nos comentários o que você achou dela e comenta também a sua teoria sobre isso. O que você acha que aconteceu com aquele ovo. E se gostou, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Para não perder nenhum conteúdo novo. Não esquece também de assistir os outros vídeos do canal. E me siga também no Instagram. Lá eu faço várias postagens sobre como treinar o seu dragão. E se você quiser fazer novas amizades, interagir com pessoas novas e muito mais. Entre no meu servidor do Discord. O link vai estar aqui embaixo na descrição. É isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!